Oi, aqui é a Lana Lenkai, você está no canal Mundo dos Livros e eu voltei, gente, depois de três meses sem gravar. Eu voltei aqui para dar uma satisfação a vocês, pedir primeiramente desculpa por esse sumiço. Eu nunca fiquei tanto tempo desde que eu tenho o canal sem gravar nada, sem aparecer por aqui. Eu não imaginava que agora em 2018 isso ia acontecer, mas aconteceu, gente. Por que eu sumi? Primeiro começou em dezembro, eu já estava meio que de ressaca literária, não estava conseguindo ler nada. Entrou 2018 com várias reviravoltas na minha vida pessoal, foram reviravoltas positivas, mas eu comecei a priorizar outras coisas na minha vida, curtir outros momentos e nisso eu meio que deixei o meu canal de lado. Não que esse canal não seja importante para mim, que não me fazia feliz antes, sim, me fazia muito feliz e continua me fazendo. Eu gosto de gravar os vídeos, eu gosto dessa interação com vocês aqui. Foi através do canal que eu conheci muitas pessoas maravilhosas, tanto como leitores aqui, quanto autores que eu tenho parceria, outros booktubes também. Conheci muitos livros através do YouTube, porque a gente vai assistindo os colegas e vai pegando as indicações. Me permiti também ler outros gêneros que eu nem conhecia e realmente eu tenho só que agradecer por tudo que o YouTube me proporcionou até agora. Quero agradecer também aos novos inscritos, porque apesar do meu sumicinho, eu aumentei uns 40 inscritos nesse período e eu nem estava divulgando, nem estava gravando, nem estava fazendo nada. Então, sejam todos vocês muito bem-vindos aqui ao canal. E agora sempre vai ter vídeo, assim, não vou prometer que vou ter uma frequência, assim, de uma vez por semana, porque eu ainda estou voltando aos pouquinhos, tentando me adaptar novamente a aqui a câmera e a tudo mais, né? Porque eu confesso que eu nem sabia como eu ia falar aqui para vocês ou para onde eu ia olhar. Eu meio que me senti um pouco perdida. Ai, arrumar um quarto, me maquiar, colocar aqui a câmera para gravar e separar os livros, que eu vou gravar mais coisas, aproveitar e gravar tudo de uma vez, né? Então, hoje dia, no 28 de maio, eu acordei assim e falei, hoje eu vou gravar, vou voltar sim, porque eu estou com saudade de vocês, eu estou com saudade desse momento aqui e eu quero continuar, eu não quero mais desanimar, eu não vou prometer isso, porque a gente não sabe do dia da manhã. Então, eu não sei, ao certo, o que que aconteceu comigo, assim, para mim, desanimar, sabe? Se não foi bem as novas regras, porque eu sabia que eu não ia alcançar o número que eles precisavam e tudo mais, logo porque eu também não ganhava dinheiro com isso, né, gente? Então, para mim, não ganhar não faz muita diferença, porque eu fazia mesmo pelo amor, pela interação aqui com os colegas e tudo mais. O que me motivou a voltar também? Eu acho que foi porque uns dias atrás eu vi o vídeo de outros colegas falando que estavam passando pela mesma situação e tudo mais, eu vi até o vídeo do Tadeu aqui, que eu sou péssima para lembrar o nome das coisas, gente, eu estou lembrando o nome dele, mas eu sempre assisto os vídeos dele, eu vou deixar aqui linkado aqui nos cards o vídeo dele, que ele fala sobre isso, que ele estava um pouco desanimado com o YouTube também, de gravar vídeo e tal. Então, eu senti assim, que muitas pessoas estavam passando por essa situação e, querendo ou não, quando a gente vê que as pessoas estão passando, a gente meio que se sente acolhido, se sente compreendido, sabe? E eu pensei assim, gente, mesmo desanimada e tal, eu não quero perder isso, sabe? Essa é a essência. Eu quero resgatar, assim, dentro de mim, a motivação que eu tinha antes, a empolgação que eu tinha antes, mas eu sabia que isso tinha que vir naturalmente, então, por isso que eu esperei e hoje, graças a Deus, graças a tudo, eu acordei com essa vontade enorme de gravar e de vim falar com vocês. Então, esse vídeo é só para explicar um pouquinho, eu fui só falando aqui, não sei nem se o que eu falei fez algum sentido, mas é só para dar um oi mesmo para vocês e para mim também, que é como se fosse um recomeço, reencontrar aqui vocês novamente. Espero que vocês se inscrevam no canal, se não forem inscritos. Ative o sininho também para vocês receberem as notificações, me sigam nas redes sociais, eu sempre estou atualizando o meu Instagram. Fiz o Instagram também agora para o canal, que ainda está começando, pequenininho e tal. Então, eu quero que vocês me sigam lá também. Deixa aqui nos comentários como é que anda de leitura, se vocês vão desanimados, é questão de ressaca literária, né, porque eu estou tendo bastante gente, nossa, mesmo estou voltando a ler bem pouquinho, bem devagarzinho mesmo, mas está difícil, sabe, eu quero ler um monte de livro de uma vez, mas eu pego assim e não vai. Está um pouco complicada essa parte ainda. Então, é isso gente, não esqueçam também de compartilhar esse vídeo e se vocês têm canal, comente aqui que eu quero conhecer o canal de vocês. Então, é isso, até a próxima e obrigada por continuarem aqui. Tchau!